E aí, gente? Boa tarde! Sejam todos bem-vindos, como vocês estão, gente? Livezinha de hoje, vamos aqui com Super Mario RPG. Mario RPG é um clássico aí do Super Nintendo que a gente nunca trouxe antes aqui na página. Na verdade, eu nunca nem joguei, só, sei lá, acho que passei da tela inicial desse jogo. Eu, eu já abri no emulador umas vezes. Nunca joguei esse jogo. Só pra ver o jogo, né? Eu vi o cartucho desse jogo na minha vida, né? Também nunca vi o cartucho, nunca vi. E como vai sair a Yasmin, como vai galgando e salve salve. Gente, todo mundo tá chegando, bora já deixando o like, bora subindo reações, bora compartilhando. Ajuda muito. Ei, Breno, boa tarde, bem-vindo, bem-vinda, Bárbara. Boa tarde, Breno. Bem-vindos. Como vai, João? Bom demais. E aí, Ju? Como vai, Gustavo? Como vai, Yasmin? Boa tarde. E aí, como vai, Olga? Boa tarde também. Não sabe escrever. E como vai, Cleiton? Muito obrigado aos likes, galera. Bora deixar o like, bora compartilhar. Vamos que vamos. Se você é novo aqui, segue a gente também, que ajuda bastante. Vou botar tudo junto. Primeira roleta pra mim? Eita. Eita, não. Primeira roleta da Lena hoje. Não. Claro que não. Claro que não. Tudo ótimo, Olga. E com você, como é que vai? Nem sabe o que existir? Então, pois é, Sara. Esse jogo aqui, foi uma tentativa da Nintendo de fazer um jogo de RPG. Ah, mas ele é muito bem elogiado. Assim, ele é elogiado pra quem gosta. Porque, na minha opinião... Você não caiu o jogo? Cala a boca. Calma, calma. Olha só. Vou ser sincero aqui. Polêmica. Se o jogo fosse tão bom e vendesse tão bem, eles seriam feitos de novo pras outras plataformas. Fica aí. Às vezes só tinha que ficar ali mesmo. Para de ser chato. Por exemplo, quer ver? A gente tem 3D. Quer ver o jogo que vende muito, não é tão bom do Mario, mas é porque vende e é razoável que continuam fazendo? Mario Tennis. Lançou pra 64, se não me engano. Teve pra Nintendo Dream Crash. Teve pra Wii. Teve pra Wii U. E vai ter pra Switch. E teve pra Switch. Todos tiveram Nintendo Mario Tennis. E olha que Mario Tennis é só tênis. Mas acho que também é fácil fazer. É que a B, B, B. E aí, Gabi? Como que vai? Não vai ter live sim. O melhor é eu tentando dar no analógico. Meu primeiro RPG. Pois é, Hugo. Eu acho que foi a tentativa da Nintendo de trazer os fãs de RPG para a franquia Mario. E introduzir os fãs de Mario ao RPG também, sabe? Ficou sabendo que hoje é baixo 40k. Eu não fiquei sabendo de nada não, hein? E muito obrigado, Ju, pelas duas estrelinhas. Nossa, mas falta muito para 40k. Falta muito, Edu. Falta 5.410 estrelas. É muita estrela, Edu. Tá maluco. Inclusive. Não tem nada. Não planejei nada agora. Só as novidades da roleta. Você só pode defender? Cara, eu lembro de um jogo que era... Eu posso atacar também, mas calma aí. Meu Deus. Ei, mãe. Boa tarde. Bem-vinda. Tem vários RPGs do Mario para Nintendo DS e agora Switch. Obrigada pelas estrelas, Henrique. Agora eu vi. Não tem vários RPGs do Mario, não, Henrique. Muito obrigado, Galgani, pelas 500 estrelas. Vamos rodar a roleta e vamos mais cheetos. Pera aí, pera aí. E aí, Felipão, como é que tu tá? E aí, Gê? É para o Zap, tá, gente? Só lembrando aí. É para o Zap. Ah, tomou. Eu achei que ia ser água. Toma! Eu achei que ia ser água. Toma, trouxa. Eu preparei para você. Não, vai lá. Faz lá. Eu não quero nem mexer com isso, não. Não quero nem enxergar a parte de pimenta. Boa tarde, Alfredo. Mas, ó, voltando à polêmica. Não tem mais Mario RPG, não. Não sou Mario RPG para Switch, não. Fica aí. Tem RPGs que tem o Mario. Henrique, e Nicolas, e Alexandre, e Chitos, e Alfredo. Boa tarde. Bem-vindos. Se apertar A, no momento que ele der um soco, ele dá um crítico. Vamos ver. Não deu, não. Ei, Alexandre, bem-vindo. Com bastante pimenta. Não, agora ele vai provar essa iguaria que ele inventou, que só eu provei disso até agora, né? Ai, gente. Ai, essa câmera, meu Deus. Ai, ai, ai. Calma. E aí, Edmure. Boa tarde. Bem-vindo. A Pitty ali, olha. O problema é que eu nem sei jogar esse, Jefferson. Ficou batendo no ar. Falou que o Bowser desistia ali. Vamos lá, Mario. Mario, prepare-se agora para o gran finale. Você já começa parecendo que você está no final. É isso? Eita, meu Deus. Mario, é a corrente. Bata na corrente. Mas não tem... Ah, isso aqui é a corrente? Espera aí. Nossa, bati a distância, olha. Gostou, Pitty? Essa é para você. Gente, essa corrente vai ficar aí até amanhã, com esse meu soco a distância. Mas que coisa. Vou melhorar a defesa. Duvido. Eita, meu Deus. Que barulho é esse? Eita, já era, Pitty. A corrente vai soltar. A corrente vai... Eita, soltou para o Bowser. Achei que era o contrário. Nossa, uma peninha ser bom não ia. Uma peninha ser ótimo. Vamos, Mario. Lute. Lutar contra o quê? Esse será o seu fim. Oxi. Não tem nada para fazer. Não, Edu. O Zap não faria isso. E o Zap é justo. Pelo menos nisso eu posso confiar. Não duvido que ele mudaria a pimenta, não. Eu, por exemplo, faria isso. Agora o Zap faz isso não. Quando eu era criança, o único lugar que eu tinha mais RPG para alugar, a fita não funcionava. Eu passei muito tempo querendo saber como era. Esse jogo, na época, não tinha internet. Nossa, imagino. Fez a palhaçada? Ai, que nojo. Ai, que nojinha. Vamos para todo mundo aqui, né? Tem que ver a gente não trocar pimenta por ketchup. Não, não faria isso. Eu acabei de falar isso. Eu não sou mentiroso. Eu poderia ser que eu fizesse isso. Agora você gostou. Olha, eu coloquei várias gotas de pimenta aqui dentro, ó. Eu abri ele no meio e saí pingando pimenta. Que nojo. É isso aí, ó. Eu não tinha feito essa, 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 como é que chama? Iguaria. Eu não tinha provado ainda como é que é. Eu inventei, mas não provei. Sabe como é que é? Podia ser tóxico. Eu podia ter criado um veneno e não teria provado. Então, vamos lá. Eu também, eu também, Henrique. Eu trouxe uma garrafa d'água também para me auxiliar nessa experiência. Por isso que eu demorei. Estava enchendo a garrafa d'água. Boa tarde, Newton. Olha aqui, ó. Ah, estou enrolando demais. Só não. Vai. Bora. Ó, que é horrível. Eu falei, besta. É nojento, é nojento. Calaca, é muito ruim, cara. Eu falei para você. Aquele dia que eu provei. Olha, eu não consigo machucar. Felipe acabou de perder cem reais. Ele apostou cem reais que você ia gostar. É muito ruim, muito ruim. Perdeu cem reais. Mano, queima e o gosto é horrível. Ei, Newton. Bem-vindo. Estamos bem. Como você está, Newton? Eu acho que ele colocou... Ele colocou muita pimenta. Ah, que nojo, mano. Quando eu fui, tipo, eu senti mais gosto do marshmallow. Eu senti a pimenta quando eu comecei a colher. Ele é nojento. Eu acho que eu coloquei pimenta demais. Mas é muito ruim. Ah, eu quero... Não consigo me machucar. Eu estou chorando. Cadê? Cadê a lágrima? Ah, meu Deus. Ai, meu Deus. É muito ruim. Eu não consigo me machucar. É, tá vendo? É bom. Vai lá, inventa a moda. Põe mais coisa na roleta, besta. Eu abri a... Eu fiz um buraco no marshmallow. Coloquei pimenta. Ela foi em duas gotas e meio. Aí, ó, vida. É pra você agora. Ah, não precisava, Henrique. Ai, muito obrigado, Galgani. Meu Deus. Muito obrigada pelas estrelas, Henrique. Ai, meu Deus. Gente, pra quem não sabe, quando manda quem entra essas estrelas aqui na live, a gente gira essa roleta que pode vir prêmio. Vai vir prêmio. Vamos pro leite. Ai, não. Vai uma gemela. Não sei o que é pior. Eu já nem sei o que é pior, se é o micro do marshmallow ou o marshmallow. Ai, Domi, topa, mano. É muito ruim, cara. É muito ruim, cara. A sensação é péssima. Fica um gosto muito ruim. Tu fica melecando na boca. Eu falei. Eu acho que a pimenta tava derretendo o marshmallow. Eu falei, aconteceu isso comigo aqui no dia. Fiquei te falando isso. Ai, eu senti que eu era tipo timão e pumba, sabe? Viscoso, mas gostoso. Só que não tinha nada de gostoso. E eu fiquei... Ai, mastiga. O negócio nunca acaba. Sabe quando você mastiga e não acaba? É isso. Ah. Alexandre, é ruim. É ruim. É, precisa dar uma treinadinha, né, Henrique. Vá tarde, Nath. A maior pessoa vai a gente com assabe. Você não tá mastigando, você pode cuspir depois. É só, tipo, ficar parado e esfregar. Gank tá Manu. Obrigada Manu pelo Gank. Sejam todos bem-vindos. Com licença. Obrigado, Manu. Muito obrigado. Com licença. Igual eu tava falando, o ruim não é o... O queimar. Tá queimando. Queimar é tranquilo. Pessoal, o ruim tava a mastigar a parada. Entendeu? Onde você tá indo? Botando o short. Pessoal, o ruim... Vamos aqui conversando enquanto... Ela vai pegar... O bambolitaus. Manu, é muito nojento. É só que é nojento mesmo. Não é que é tipo... Ah... Só ia queimar. Mas o gosto muda e a textura muda. Caraca. Tá queimando aqui, ó. Mas eu quero esquecer o gosto. Aqui, ó. A textura, tudo. Quero esquecer. Queimar tá bom. É só aquele... É o dizer. Esse marshmallow aqui, ó. Que é especial para acampamento. Ele se faz. Não faz muita diferença. Mas ele vem com esse negócio aqui, ó. Aqui, ó. Ideal para assar. Tá vendo? Ideal... Para assar, ó. Para assar. Tá vendo? Eu comprei esse marshmallow para fazer... Nossa. Tá rotando marshmallow com pimenta. Então. Tem vários micos, sabe? O Alexandre. Ai, ai. Errei não. Eu coloquei 100%. Nem saiu. Eu tava me sentindo muito bem mesmo, Newton. Então, mas o... Comprei para fazer chocolate quente. Ai, coloca marshmallow assim, ó. Derrete. E você vai com maçariquim, ó. Torre ele em cima. Quem já provou sabe. Da lena é o Bamblé. Ah, tá queimando a vergelha aqui atrás, ó. Tive que mastigar. A vergelinha tá aqui, ó. Queimante. Esse bar é muito bonito. Assim. Muito bonito. É bonito. Ele parece uma pintura, né? Ah, óleo. Óleo na tela. Óleo na tela do Mario. Parece. Bonito. Não discordo, mas muito. Agora, eu acho que o Mario World pra mim é mais bonito até hoje. Eu gosto muito do pixelado do Mario World. Acho que os pixels se encaixam perfeitinho, sabe? Eles não tentam fazer uma parada realista e nem uma parada zoada. É perfeito, eu acho, o New World e o pixel. É bonito. Vai ter que abrir a de ouro durante, talvez. Vamos ver. Quando eu dou lá o nosso código, vamos tentar começar amanhã, ô Felipe. Pra quem acompanha também no canal do YouTube, o meu, tem coisas novas acontecendo. Já comecei essa semana. Vai ter mais novidades sendo faladas em breve. Provavelmente vai começar todo mês que vem. Inclusive, a gente tá planejando uma coisa nova pros apoiadores, tá? Novidades novidadíssimas. Novidades quentes pros apoiadores, tá? Sorteio vai mudar e vai vir coisa boa demais pros apoiadores, tá? A gente vai colocar metas de apoiadores. A gente vai bater nas metas, vai ter sorteio diferente de coisas pros apoiadores. Toda vez que as metas forem sendo batidas. Vai ser sempre aquilo pros apoiadores, tá? O apoiador sempre vai ganhar aquilo. Vamos, vamos que vamos. Saudades, Elin. Obrigado, Elininha. Tava com medo ou mais também eles colocaram ele na party? Que? A Elininha trouxe o que tá com o bambulejado. Aqui, ó. Cês tão vendo. Ela vai aparecer aqui, ó. Vai. Vai lá. Eu tô com a gengiva queimando aqui, ó. Tem que afastar. Cês tem que fazer um pouco mais pra trás. Não, mas não tem espaço. Vai mais pra trás, não. Aí cê fica bem no meio aqui, ó. Não, mas vai bater cadeira. Vai mais ficar. Vai mais, ó. Toma o microfone abaixa. Olha você. Aqui, ó. Tô, tô. Calma, agora vai. Olha! Uma evolução. Acho que de tanto rodar a bambuleimica, ela tá com a prendida a fazer. Quase. Eu... Eu bebi 500 milímetros de água aqui, ó. Brincando só por causa desse negócio. Vai pular. Vai pular. Vai pular. Vai pular. Cê nem saiu da casa do Mario? Não, eu tava esperando. Meu Deus. Eu nem sei o que tem que fazer. Eu não tô observando. Eu também não sei. Eu tava me queimando. Vai na pegada do bambu, do bambu, do bambulei. Caraca, eu já ouvi essa música aí. A princesa passou o dia com você aqui, onde ela está. Explica a história. Ela não cresceu. Basicamente, mais uma vez, Bowser pegou a Peach e o Mario deu um soco lá, achando que ia resolver, mas aparentemente não. Saiu de porrada em geral. Parece que foi um pesadelo. Entendi. Que isso foi de repente não é esse, Mario. Nem me fale. Aquele maldito foi o Bowser novamente. Então aconteceu. Não foi um sonho. Mario, não sei o que será que trazê-la de volta. Eita, meu Deus. Playstation, muito obrigado, Eduzinho. Obrigado, Edu. É, mais uma vez, agora estamos com o quê? 36k de estrelas, mas aqui, ó, eu vou pagar o mico agora. Minha voz tá grossa. Antônio, vou dar na tua cara. Se cair, Marshmallow. Muito obrigado, Edu. Cara, eu tô com medo demais. Eu achei que minha sétima foi ruim, não. Vamos rodar aqui enquanto... Vai jogando. Vou chorar aqui. Playstation por Playstation. Tem que clicar ali. Ah, tô com a máscara, tá bom. Tem que clicar no jogo, mano. Tô feliz, tô feliz. Colocar a máscara, tem que tirar aqui, ó. Calma. Colocar a máscara, ó. A máscara tá até aqui. A máscara aqui. A Lena já babou, mas tá bom. Que babei! Tá falhando o áudio. É sério, gente? Tá falhando, meu? Você tá muito grossa? Devagar. O áudio tá falhando? Mas tá normal pra mim? Caramba, galera, a gente não tá notando um retorno da voz, sabe? Eu vou ligar aqui a pedinho no... Gente, eu não sei nem pra onde é pra eu ir. O áudio tá falhando dos dois, que estão falando. Tá tipo slow. Tá dando delay. Abaixa o seu vídeo. O intruso. Agora o castelo pertence ao poderoso Smith. Foi o primeiro passo para a conquista. Não mudou nada, a voz. Que horrível que tá a voz, credo. A voz tá mudando mesmo. Você muda o que é atrás? Aí, ó. Voltou normal? Tá vendo? Por isso que eu não uso esse microfone. Tá normal agora? Tá normal? É, a voz tava meio estranha mesmo. Eu vou ouvir aqui. Tá normal agora? Eu não sei. Veja se pode lidar com isso. Não, é que minha voz é mais grave mesmo. Mas tava muito mais grave. Eu tava pro ser galo falando assim. Aí, voltou, voltou, voltou. É, eu acho que é o cabo do USB aqui. Ele mexe, aí ele dá uma desconectadinha. E aí ele dá uma desconectadinha. É que ele tá meio frouxo mesmo. Eu encostei e ele saiu. É. Agora tá normal, viu? Fala aí, vida. Você tem que falar, porque minha voz não é assim. É, mas eu acho que já tá normal. Não, tu tem que falar mais desse valor. Eu acho que tá normal. Minha voz tá boa, né, gente? Vou dar aqui uma palhinha. Gente, eu não sei pra onde eu tenho que ir. Não, aqui eu volto pro lugar que eu tava. Tu tava aí? Fica boa de envelar? Aqui só salva, olha. Vocês não viram? A ponte do castelo caiu. Eu não vi, não dava aqui. A ponte caiu. Então vai lá. Aí, ó. Aí. Olha lá, aqui a ponte pra ir pro castelo não tá mais, olha. E a espada tá ali. Tá vendo? Não dá pra ir pra trás, pra cima. Calma, deixa eu tentar, velho. Que eu consigo descobrir. Casa do Mario. Será que o Mario já não tem que dormir, não? Calma. Fala com o Toad, mas cadê o Toad aqui? Eu já falei com ele. Ele sumiu, aí eu fui lá. Tu entrou aqui dentro de novo? Essa de você esqueceu alguma coisa? Não, o que houve então? Ah, a ponte do castelo caiu, mas nossa. Olha, você tá horrível falar com o chanceler. Vamos, Mario. Boa tarde, Paulinho. Nossa, é por isso, por esse motivo que eu não uso esse microfone pras lives. É aqui, o USB fica dando problema. Tenta dormir. O RPG é ótimo. O que é isso? Ops, desculpe. Ah, essa troubada tirou um ponto do seu apê. Você vê um cogumelo. Ah. Ah. O cara me dá dano, aí me dá um cogumelo. Pra te ensinar. É a bolinha. Eu tô apertando a bolinha, mas acho que deu problema no controle. Não tá funcionando. Já está. É porque eu acho que eu escolhi que tolo. Ah, que safado. Ele me dá um dano pra eu ter que fizer um cogumelo. Eu recupero, me recupera 30 de HP. Não, não quero usar, não. Ah, que sujeira. O Mario é mímico? Como assim, Daniel? A voz grossa de novo. A voz grossa de novo. Encostou no fio. Encostou já. Voltou, voltou, voltou. Voltou? Eu acho que voltou agora. Tude. Agora vai dormir se sentindo cansado. Eu não tô cansado. Algum bar... danado. Ah, lembrei. Vim prevenindo, pois é que caminho tem monstros. A voz, meu pai, tô amando. Não voltou ao normal, não. Não voltou ao normal? Ai, gente, que palhaçada que tá esse microfone. Nossa, gente, comece com A. A. Vou atacar o do meio, pra deixar de ser trouxa. Ah, mentira. Meu Deus, Edu! Meu Deus! Voltou, voltou, voltou. Muito obrigado, Edu! Mas a gente se encerrou que eu troupei há um tempinho já, hein? Porque, igual eu falei, tem que esperar mais pra gente esquecer. Muito obrigado, Edu. Vamos dar na roleta. E agora é pra você. Ah, é, tem roleta. Ah, eu não coloquei a máscara pra fazer. Você tava limpando, eu não coloquei. Quer colocar aqui, ó. Ai, meu Deus, verdade. Muito obrigado, Edu. Ah, esse é horrível. Pera aí. Meu Deus, o nariz de palhaça é ruim. Nossa, como que eu vou pegar? Como é? É, acho que foi. A voz tá normal? Como é que tá a voz? Tá normal? Como é que tá? Que encosta aqui, corre todo o risco de robotizar a voz. Não tem mais a dancinha? Então, o problema é que vocês querem a dancinha? Vamos fazer a dancinha? A palhaçada já não tá o suficiente, não? Como que eu dou o especial? Vamos fazer a dancinha? Bora. Chamei a Aninha pra fazer a dancinha. Eu tô falando bora. Então, eu falei, chamei. Só que... Sim, tem que jogar só depois. Valor. É. Gente, assim, assistir a gente não vai jogar, né? A gente não joga. Só dança e faz a palhaçada. Pera aí, um momento. É isso? É isso. Pede aí. Pera 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 aí. Ai, meu joelho. Ai, ai, meu joelho. Dói. A idade tá chegando. Quando o joelho começa a doer, é porque o sedentarismo tá alto. Ninguém tá ligando pro jogo. A gente quer a palhaçada. É, a gente tá vendo isso. Voltou, né? Já ajustou? Hã? Tem que ajustar o valor. Não, mas é só você deixar invisível, é visível, ó. Daí volta. Aham. Ó. Ué. Ué. Ah, é porque não é esse, né? Não, é esse sim. É os dois, inclusive. Que doideira. É esse que eu falei. Só um instantinho. O sedentarismo do zap. Pulou dois segundos e tá morrendo, sim. Como tá a contagem esse mês pra caneca? A gente já vai ver, Henrique. É que a gente não tá conseguindo ter... Vamos lá agora, calma. Não tá conseguindo ter acesso no meu computador pra ver. O zap tá vendo ali. Eduardo, estamos bem. Como você tá? Bem-vindo. Boa tarde, Priscila. O zap tá com dificuldade pra respirar com a máscara, tá? E eu com dificuldade pra manter esse nariz no meu nariz. Ó. Vamos lá. Vamos lá. Contagem pra caneca. Top 1. Ronald. Top 2. Henrique. Galgani. Top 3. Edu. É esse aí o top 1. Top 3. Top 3. Dá a contagem das canecas. E voltamos. E sabe o que fazer com esses pobres monstrinhos recolhados? E como vai, Eduardo? Pra que que eu voltei por aqui? Tinha algo ali falar. Então vamos. Contagem a rafa. Contaremos a chanceler o que aconteceu. Morrendo os cogumelos nos espera. Leve isso aí caso precise. Ah, deu 3 cogumelos agora. É bom, hein? Como vai, Edu? Olha que dá pra mim. Ó. Vocês querem saber de questões. Valores de estrelas? Ó, Galgani. Vou te falar. É... Você tá na metade do que o Ronald tá. Na loucura aqui. Eduardo, bem vindo, bem vindo Rafael também. O que é isso? Isso é a nossa live, né Lucas? Você quer uma máscara, entendeu? Ela acontece, Lucas. Só os ricos das estrelas. Eu não me lembro se estavam certas as estrelas. Está com 1.000 a mais. Está com 1.000 a mais? Então eu tenho que arrumar. Espera aí gente, que aqui é... Só um instantinho porque tem que arrumar a meta de estrelas. Que está com 1.000 estrelas a mais, quase que a gente repetiu. 37,90. Não desvia? Como você não desvia? Não desvia dos bichos? Tem que lutar com todo mundo? Eu ganhei alguma coisa, você pensa? Não precisa, mas você pensa só. Mas o Edu é necessário que feche mesmo. Não é questão de ser chato legal. Tem que fechar mesmo. É segurança. Eu morri. Tu morreu. Tu morreu, mano. Morri. E aí, Marlon? Como vai? Eu acho que eu devia ter dado um especial. Nossa, eu vou ter que conversar tudo com o Toad. Você está entrando no quarto, ele está falando. Espera, eu tenho que ver a ponte aqui para falar com ele de novo. Não, tu já viu. Não, mas é porque eu volto o save, porque eu morri. Sério? Olha aqui. Nossa. Está vendo? Aí veio a ponte, aí eu volto. Meu Deus. Só serviços essenciais, Eduardo. Tem que ser assim. Nossa, eu soubesse chorar do save. Save frequentemente o jogo. O Cheats falou, tem que salvar direto. Conversou aí, salva o jogo. Se vocês quiserem, a gente pode fazer o seguinte. A partir do mês que vem, toda sexta-feira, a gente atualiza o ranking de estrelas, tá? Na descrição da live, para vocês saberem o top 3 doadores. Só o top 3. E aí a gente coloca os valores que estão no top. Mas aí é vocês que querem, se vocês quiserem e autorizarem. Porque, por exemplo, é... Às vezes a pessoa quer enviar, tem muita gente que envia para a gente de forma anônima. É... Quer doar, mas não quer que você... Quer que apareça, entendeu? Então, por exemplo... Se, por exemplo, o Ronald, que está no top 1 agora. Não se sentir mal de ter o valor estrelas dele revelado para todo mundo. Tudo bem. Se o Henrique também não se sentir mal. Ou o Edu também. Igual eu falei, a gente coloca. Mas a gente não coloca para respeitar também vocês. Em questão de não divulgar tanto assim em questão de valores. Mas se vocês quiserem, a gente coloca. Para ajudar vocês em questão de disputar o top 1 para a caneca, sabe? Então, boa tarde. Vai ter mais novidade. Eu estou planejando um monte de coisa para o mês que vem. Para voltar com um monte de coisa. Vai ter prêmio para apoiadores. Para a meta de apoiadores. Igual eu falei. A gente vai colocar meta de doações também pelo PicPay também. Que tem notificação do PicPay. Vou colocar para a Leninha também. Notificação do PicPay para ela. Então, a gente vai colocar também alguma meta para o PicPay. Desafios, mais desafios, coisas assim. Tá bom? É, exatamente. Isso que eu falei. Tem gente que não vai querer. Então, assim. Por isso que a gente até hoje não colocou. Entendeu? Deu uma salvadinha. Esquece. Exato que essa máscara é tudo, né? Ah, essa é a minha máscara, né? Para ir no supermercado. A gente tampa aqui o nariz. Aqui, ó. E aí fica seguro contra a Covid e ainda muito estiloso. E aí, Alex, como vai? Ele tá de máscara. Ai, ai, ai. Galgani. Não é que, ó. Estou mostrando língua mesmo para você. O tempo todo. 24 horas. Por que você não salvou? Salvou? Salvei. Não me desvia, não. Tem que enfrentar os bichos. Para quê? Ganhar XP para ficar mais forte. RPG isso. Ai, gente. Só tem que enfrentar o chefe de qualquer jeito. Que rolê. Tem que ficar mais forte. Deu certo. Ganho que não apareceu para a gente. O que você acha, Zafim? Aqui não apareceu no painel. Mas, se o pessoal já falou, eu não sei. Mas, muito obrigado de ter mandado um gankzinho para a gente, Zafim. Dá um save. Bora deixar o like quem chegou aí. Compartilhar que ajuda bastante aí. Faltam três cards para a gente bater a metinha desse mês. Lembrando que, batendo a meta, vai ter o Galo Zap. E vai ter o Sor... Vai ter o que mais? Por enquanto, só o Galo Zap. E a partir do mês que vem vai ter mais coisas. Guarda aí. Guarda aí esse segredo que mês que vem. Recheado de coisa para vocês, tá? E quase só tem spoiler. Quase teve spoiler. Fiquei calado. Te ajudaram, né? Vocês estão brincando. Vão brincando. Vão falando. Vão. Vai. Vocês sabem que é igual praga de mãe isso aqui, ó. Vocês zoam e voltam. Quase que eu dei spoiler. Vai ter novidade. Sim. Já tem a caneca, né? Para o top 1, né? De estrelas. Mas vai ter mais coisas agora. Para... Tem que ficar brigando com todo mundo. Fica show. Para ajudar. A verdade é que você sabe que está com 20 de vida. 16 de 20. Ah, voltou sua vida. Volta para apertar. Você tem que apertar o A para não perder vida. Não é assim que funciona. Isso é para tomar miss. Para ele errar o ataque dele. O todo explicou isso, mundo. Ah, não. O Daniel falou. Se você não formar, ele não ficará forte para o boss. É RPG. Basico. Pois é, Alex. Vai ter novidade. Vai ter novidade para os apoiadores. Vai ter novidade para quem envia para PicPay e Pix. Também. Eu não tenho ainda notificação funcionando para o Pix, tá? Mas a gente vai ter como colocar lá. E aumentar manualmente mesmo assim. Aí o Gagami viu mais 500 estrelas. Aí é brinco. É para quem? É para mim dessa vez. Para você. Então, bora. Espero tocar, né? Muito obrigada, Henrique. Muito obrigado, Gagami. Eu estou aqui explicando. As novidades, hein? Vem, vem. E ele me destrói aqui. Deixa eu nem terminar. Deixa eu nem terminar. Eu não sei nem se vai dar condições agora. Boa tarde, Vinicius. Bem-vindo. É bom, é bom ficar todo... Nossa, vai ficar todo feio. Meu Deus. Já não está feio o suficiente, não. Eita. Espera aí. Eu posso ficar usando o especial toda hora? Ah, mentira. É. Muito obrigado, Gagami. É de novo. O que vai, volta. O que vai, volta. O que toca, toca. Espera tocar que eu vou ouvir no ritmo do merengue. No ritmo da maldade. Meu Deus do céu. Contagem alegressiva. Mais um arido de palhaço. Gente, como que eu vou fazer isso? Eu acho que podia rolar esse aqui e podia rolar de novo. Porque dois aridos de palhaço. Não, não, não. Você vai colocar dois? Eu vou tentar aqui, ó. Vai ficar horrível. Meu Deus. Caraca, que bugou minha cabeça. Caraca, bugou muito. Bugou muito. Pronto. Meu Deus. Nossa. Porque parece que você olha rápido que o nariz está aqui também. Caraca. Está muito, muito horrível o mundo. Está bugando muito. Mas é para ficar feio. É para ser mico. Caraca, bugou muito minha cabeça. Não pode mudar de novo. Mas bugou muito minha cabeça. Clica no jogo, meu amor. Caraca, está muito bugado. Caraca, está muito, muito esquisito. Está bonito, né? Não, está muito esquisito. Caraca. Caraca. Ai, gente. Eu não sei onde é que é o nariz dela. Está estranho demais. Não olhem para a câmera não, mundo. Meu Deus. Não esqueceu de tomar cogumelo. Ai ela esqueceu do cogumelo. Ai gente, que jogo difícil. Próximo dia 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 Próximo dia